Pode vir, pode vir. Às vezes quando bateu, hein? Pode vir, tô indo. É, bateu. Eita! E aí, meus resistentes! Fora os Computers! Eu sou o Fabio Jordan, do Comando Intergaláctico. Hoje, com um super review aqui. Não tão super assim, porque a super, na verdade, é da concorrência. Mas estamos aqui com o Raygeon RX 5700 XT. Ó, cheirinho da crocância. Mas antes da gente falar nisso, depois que acabar o vídeo, cola aqui nos comentários que eu separei algumas ofertas da Raygeon RX 5700 XT. E também de outras placas de vídeo com ótimas promoções pra você que tá querendo dar aquele upgrade maroto. Certinho? Pra falar a verdade, eu tô até bobo de estar com essa placa aqui, porque, meu, demorou, mas chegou, vocês sabem que demorou. E, meus amigos, é simplesmente o perplexo que isso aqui não é apenas uma placa qualquer. Isso aqui é a primeira, a primeira, tá? Placa gamer com litografia de 7 nanômetros. É charmosia em pessoa aqui, ó. Quer dizer, em placa. Bom, a 5700 XT aqui tem a nova arquitetura RDNA da AMD, que, segundo a marca, deve alcançar até 25% a mais de performance por clock, se comparada com a geração anterior da Raygeon. E não é só isso. Ligando agora... Não, não ligando agora. Além disso, ela também tem uma novidade, que é a compatibilidade com o PCI Express 4.0, que também é mais um first da AMD. Assim, uma coisa muito top dessa placa aqui é que, finalmente, a AMD saiu do HBM, que talvez fosse um pouquinho desnecessário pra placas gamers. E agora ela coloca, então, o GDDR6 nessa cremosidade aqui. O que deve dar uma vantagem, não apenas em performance, mas também em preço, que vocês já conferiram aí e sabem que tá delícia, né? Na parte de software, a RX 5700 XT tem a tecnologia Image Sharpening, que faz o quê? Ela basicamente roda o game numa resolução menor e manda saída com qualidade 4K. Isso significa o quê? Boa qualidade de imagem e ainda alta taxa de FPS pra você que não quer perder desempenho. Só que o detalhe é que, nos testes que a gente vai abordar hoje aqui, não está habilitado esse recurso, porque ficaria um pouco injusto. Então, desconsiderem essa tecnologia pro review de hoje. Fora isso, ela também tem a tecnologia anti-lag, pra garantir, então, o menor tempo de resposta possível nos games. Algo que deve ser bem interessante aí pra galera que curte games competitivos. Mas chega de lero-lero e vamos ver como é que ela se sai nos games. Bom, já falei aqui um pouco sobre o desempenho da nossa nova amiga Radeon de nova geração, no review da RTX Super. Inclusive, dei vários pontos positivos pra ela. E, na verdade, tem que bater palma mesmo, porque o projetinho tá animal. Ela tá rodando os games super bem. E hoje dá pra dizer, então, que a AMD tem uma placa que realmente bate de frente com a Nvidia aí. E é claro que, na teoria, o plano era que essa placa aqui batesse a RTX 2070. Só que a Nvidia, malandra que já era, foi lá e lançou a 2070 Super pra continuar na frente. Mas o ponto é que, na verdade, o placar tá bem equilibrado aí. A Nvidia leva, sim, a melhor em alguns games, principalmente no 4K, tá com uma vantagem de 5 a 10%, dependendo do caso. Agora, quando a gente fala em 1440p, dá pra dizer que tá bem empatado. Agora, o esquema é que com a tecnologia Vulkan, que eu já mostrei, na verdade, no último vídeo, a RX simplesmente arrasa, entendeu, bicho? Então, se vier muitos games aí com Vulkan, como World War Z, é bem possível que a RX aqui da nossa amiga AMD simplesmente arrase em todos os sentidos. Agora, mudando de tópico, uma coisa que a gente tem que falar é sobre energia, tá? E eu não sei se os programas aí estão com erros, ou se de repente o driver da AMD tá com erro, ou se a informação do site tá com erro. Agora, o detalhe é, a AMD informa que essa placa aqui tem 225 watts de TBP, ou seja, Total Board Power, ou seja, o consumo geral da placa. E isso nos testes aqui a gente vê aí um consumo de 185 ou 190 watts, aproximadamente, o que está abaixo desses 225. Mas, seja como for, o ponto é que o projeto tá otimizado, ela é uma placa econômica e muito eficiente, então, ponto pra AMD. O projeto de refrigeração aqui da RX 5700 XT é um tanto curioso. No geral, ela é uma plaquinha bem quietinha, fica na dela ali, não incomoda ninguém, entendeu? E vai rodar os games na tranquilidade. Só que, como vocês veem aí, ela fica aí perto dos 90 ou 91 graus, ou seja, a placa de vídeo simplesmente não faz questão de manter a temperatura muito abaixo disso, talvez pra não aumentar o ruído. E o detalhe é que essas temperaturas aí registradas são num gabinete com boa refrigeração e numa cidade como Curitiba, que é um tanto fria já. Agora, se ativar o motor de dobra aqui, meus amigos, aí é que o vespeiro fica ativado, aí fica impossível de jogar. Então, é bom não forçar muito ela aí, seja no overclocking ou seja por deixar o gabinete mal ventilado, porque simplesmente o barulho vai ficar difícil. Sobre frequência, então, duas coisas. A primeira delas é que a AMD lançou uma novidade aí, que agora tem game clock e boost clock. O game clock é o clock que você vai ver na maior parte do tempo aí, é o clock que ela vai manter aí bem estável nos jogos. E o boost clock é o que ela alcança em seu limite máximo teórico. Eu achei um tanto esquisito, porque, né, se ela alcança mais no boost, por que não manter no boost? Mas, aparentemente, parece uma limitação aí pra manter também temperatura, energia, tudo equilibrado. Então, faz sentido ainda mais que os resultados estão bons. E número dois, falando em overclocking, pra você que quer mais sede de desempenho aí, eu não testei os games com overclocking, tá? Por isso que não tem os resultados aí. Mas eu testei, sim, algum overclocking, né? Fiz o processo e depois rodei os games por um determinado tempo pra ver se ele ficava estável. E, na verdade, o processo de overclocking aqui é um tanto inconsistente. Fazendo de forma automática pelo driver aí, a placa aqui rodou em 2130 MHz, o que seria um número legal aí, um ganho interessante de desempenho. Porém, quando a gente vai rodar o jogo, ele começa a dar umas engasgadas, meio sem sentido aí, e consome até uns 230 watts. E, além disso, o que acontece também é que o game chegou a crachar total e só deu vida rebutando a máquina. Então, não recomendo você usar o automático. A ideia seria, então, trabalhar com o modo manual e, de repente, forçar no máximo uns 10% aí pra garantir uma boa estabilidade nos games. E aí fica a questão, vale a pena? Bom, a RX 5700 XT é uma placa que tá recheada de delícias e vai ser super crocante aí pro seu setup, pra você que quer ter alto desempenho e não quer gastar muito. O ponto é que, no vídeo anterior da RTX Super, eu comentei, na verdade, que, particularmente, atualmente, estou recomendando a RTX por conta do Ray Tracing, que é uma tecnologia que eu aposto pro futuro e que eu acho que vai ser super bacana e, principalmente, no momento em que a 2060 tá com preço excelente. Agora, quando a gente trabalha no comparativo 5700 XT contra 2070 Super, não há nem o que questionar que essa placa aqui é o melhor custo-benefício do momento, tá? A gente tem oferta na casa de 2.200 reais, o que significa aproximadamente 500 reais a menos do que a NVIDIA pede pelas suas placas. E, assim, se é pra ter o mesmo desempenho em praticamente todos os games, eu acho que faz muito sentido, então, economizar os 500 reais, ainda mais se você não se importa com o Ray Tracing ou, de repente, vai pensar em trocar isso aí lá pro futuro. Agora, se você já quer inovação, então, de repente, vale a pena ir na da concorrência. Então, no fim das contas, é isso. Melhor custo-benefício, crocância máxima e super vale a pena. Recomendadíssima. E agora, aproveitando a data, o que eu vou dizer pra vocês? Há 50 anos, o homem mandava a nave pra Lua. Hoje, a nave tá no PC do homem e manda ele pra Lua. Certinho? Obrigado, AMD. Bora de Fale com o Fábio. Diego Neres. Se eu fizer uma pergunta e ela não for respondida, posso perguntar novamente para que ela seja respondida? Mas, é claro, todas as dúvidas aqui serão respondidas. Se não for respondida ainda, continua mandando que na próxima a gente responde. Wesley Santana. Não teve absolutamente nenhuma novidade pra Linux? É, realmente, mais um programa aí terminando quase, né? E nenhuma novidade pra Linux mesmo, mas vamos continuar aí observando. Em breve, quem sabe? Continua mandando comentário aí. De repente, sai uma novidade urgente. Olá, Wilson Caixeta de Moraes. Isso atrás de você é um computador ou uma nave? Ah, é? Esqueci lá. Não é a nave, não. É a placa de vídeo mesmo. Vou lá pegar. Talisson Pratt. Quero ouvir o recado dos patrocinadores. Essa estratégia é boa pra aparecer no Fale com o Fábio? Sim, essa é uma ótima estratégia pra você aparecer aqui no quadro do Fale com o Fábio, mas hoje eu vou ficar devendo. Apesar de que eu também queria ouvir o recado dos patrocinadores, e não só o recado, ouvir também as moedinhas pingando no cofrinho. Agora, se você é um patrocinador em potencial, não perca essa oportunidade e aproveite o telefone que não está aparecendo aqui na sua tela e anuncie neste espaço. Agora, fala aí, galera. Curtiram essa nova Radeon? Sensa show, né? Eu, particularmente, gostei muito e recomendo muito este projeto para vocês, gamers do meu Brasil. Agora, não esquece também, então, de se inscrever nos nossos grupos que estão aí, nos links. Também, não se esquece de deixar o seu like vermelho pra gente, se inscrever aqui no canal da Crocância do Hardware, e mais, tocar a sinetinha pra ficar ligadão nas navidades que vêm por aí. Certinho? Eu sou o Fabio Jordan, estou no Instagram, no arroba Fabio Jordan. Obrigado pela companhia e até a próxima. Navidades, entendeu?